e fala galera fala nação rubro-negra pessoal trazendo aí mais um vídeo para vocês aqui no canal dá uma atualizada aí notícia informações de agora da ESPN falando sobre o de Arrascaeta que não deve jogar nesse sábado contra o Cruzeiro né a gente viu a falta que o de Arrascaeta faz para esse elenco do Flamengo o Flamengo sem o de Arrascaeta parece que não tem o cérebro né não compensa a gente viu isso no jogo de quarta-feira onde Flamengo empatou com o Iubilense então a informação de agora falando sobre isso teve treinamento hoje Flamengo folgou ontem teve treinamento hoje ele não tá garantido São Paulo deve poupar o de Arrascaeta nesse sábado contra o Cruzeiro pensando no jogo de quinta-feira contra o Fluminense que é um jogo importantíssimo não que o jogo contra o Cruzeiro não é importante mas na quinta-feira contra o Fluminense é o segundo jogo jogo da volta então se o Flamengo de repente que o São Paulo ele colocar o de Arrascaeta em campo contra o Cruzeiro vai que ele volte a sentir tome uma pancada ele pode ficar de um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro e isso acabar prejudicando o Flamengo então é isso eu vou soltar o vídeo aqui da ESPN tá eles falaram também um pouco aí do Everton Ribeiro que infelizmente também tá fora falou do Alan e do interesse do Flamengo eu vou soltar o vídeo aqui vocês acompanham também deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito e já já eu volto a falar com vocês eu vou acompanhar aqui também junto valeu vou soltar o vídeo aqui enquanto isso você já deixa o seu like aí tudo bem Mari boa tarde para você boa tarde também Eugênio Marra todos os amigos aí do Esporte Center o Flamengo que é o Flamengo que ontem desembarcou cedo no Rio de Janeiro aí teve mais um dia de descanso podemos dizer assim pelo menos não treinou mas estava com a viagem nas costas e os jogadores puderam descansar hoje reapresentação pela manhã no Ninho do Urubu e nessa reapresentação é o Arrascaeta Arrascaeta treinou parte da atividade com o grupo é do o restante do elenco rubro-negro então é o Arrascaeta é dúvida para a partida de amanhã o mais provável é que até ele fique fora da partida inicialmente o Flamengo trabalhando para ter esse jogador no Fla-Flu de quinta-feira então nesse jogo contra Cruzeiro muito provavelmente o Arrascaeta seja poupado ainda ou pelo menos dê mais um tempo de recuperação para ele o Léo Pereira que tinha ficado fora também né do jogo contra Nublense no meio de semana a questão das dores musculares também ele fez aquele gol capengando contra o Corinthians treinou sem nenhum tipo de problema galera só lembrando para vocês aqui né o repórter falou aí o Léo Pereira chegou a entrar no decorrer do jogo com o Nublense o Léo Pereira não preocupa tá inclusive ele deve jogar contra o Cruzeiro e deve tá se não acontecer nada demais né espero que não mas ele deverá jogar sim contra o Cruzeiro e também contra o Fluminense pode ser uma possibilidade de entrar em campo se assim o São Paulo desejar e o Matheus França também treinou com o grupo então pode ser quem sabe enfim uma substituição Arrascaeta lembrando que contra o Corinthians ele seria talvez a primeira cartada para substituir o Arrascaeta mas sentiu um problema lombar também e ficou fora da partida contra o Nublense apesar de ter viajado então o Flamengo trabalho nessa situação o Everton Ribeiro ainda no Departamento Médico quem sabe para o Flamengo trabalhando para isso mas as preocupações rubro-negras giram em torno do Arrascaeta mesmo e enfim sem o seu meia tem tido dificuldade para apresentar um bom futebol repouso é demais assim a questão técnica em cima do Arrascaeta né com certeza e ainda mais esse contexto né de um jogo contra o Cruzeiro né que o Arrascaeta foi muito feliz também com a camisa da Raposa Flamengo e Cruzeiro em sete jogos no Brasileirão olha só 12 pontos para o Flá 12 pontos para o Cruzeiro posição então eles estão ali bem próximo sexto e quinto um aproveitamento igualzinho cinquenta e sete vírgula um por cento e aí gols marcados e gols sofridos Flamengo tem dois gols a mais mas o Cruzeiro sofre menos é Flamengo tem suas questões Flamengo tem um Fla-Flu é pela frente mais uma vez a gente volta para o debate de quebra-cabeça do Jorge Sampaoli para montar um time inteiro um jogo de campeonato brasileiro depois eu entro um pouco mais sobre esse adversário ser o Cruzeiro mas é mais uma vez o quebra-cabeça do rubro negro sim e eu acho que você quer entrar no Cruzeiro daqui a pouco mas eu acho que especialmente no jogo que reúne Flamengo e Cruzeiro nos atuais momentos a energia vai ser exigida dos jogadores de meio de campo do Flamengo é preciso estar com o gás no máximo não dá para ter alguém quarenta e cinco por cento eu não consigo não não pensa só porque o que o Cruzeiro tem se você vai resumir o Palmeiras em uma palavra organização você vai resumir o X resume o Cruzeiro em uma palavra entrega vontade pode perder jogo mas os caras vão morrer lá dentro e essa entrega tem rendido demais e é motivo de muito orgulho para o torcedor do Cruzeiro vai jogar contra o Cruzeiro você tem que ter muita energia senão a entrega vai ganhar de você vou chamar a Duda também ela entrou agora pouco para falar do noticiário do Atlético mas agora com as informações também do Cruzeiro porque teve abaixo do Ramiro né infelizmente uma lesão mais grave que vai tirá-lo por muito tempo aí dos gramados mas o Cruzeiro vem com com força máxima contra o Flamengo Duda com certeza Mário Ramiro ontem um treinamento na toca da Raposa 2 né sofreu uma entorce depois os exames de imagem acabaram constatando uma lesão né o ligamento ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito ainda teve uma lesão no menisco então provavelmente não veste a camisa do Cruzeiro nesta temporada mais o Ramiro que era justamente um dos pilares deste meio campo do técnico Pepa vale destacar que o Pepa perdeu o meio campo né neste último mês porque perdeu o Richard afastado por conta da operação penalidade máxima 2 perde o Ramiro ele já tinha perdido o Matheus Vital que também se lesionou uma lesão na coxa direita o Ramiro voltou durante essa semana na quarta-feira mas ainda não deve ser esse titular do meio campo do Cruzeiro então o meio campo né falando especialmente porque foi o que o Pepa tinha conseguido acertar neste Cruzeiro deve ser formado por o Alisson Neto Moura e Felipe Machado ele ainda tem ali as opções por exemplo do Nicão se quiser fazer uma ou outra alteração neste meio campo do Cruzeiro mas o restante do time o time que tem ido muito bem no campeonato brasileiro que empatou com o Grêmio na Copa do Brasil Rafael Cabral com o William Marlon a dupla de Zagra com Castanho Oliveira lá na frente Bruno Rodrigues Wesley aí fica a dúvida se o Pepa vai colocar o Dourado ou então o Gilberto né ele tem feito essas alterações mas força máxima do Cruzeiro com certeza principalmente porque empatou com o Grêmio e depois perdeu para o Cuiabá no campeonato brasileiro então dois jogos sem vencer tentando também se recuperar aí nessa temporada vinha uma sequência muito positiva não pode deixar que esse ritmo caia e como o Marra destacou a entrega né ficou devendo um pouquinho no jogo contra o Cuiabá agora vai com essa entrega e com essa vontade para tentar sair com bom resultado lá do Maracanã é na na redação eu tava conversando com com o nosso editor-chefe Felipe sobre o debate desse de agora né entre Flamengo e Cruzeiro e aí exatamente esse ponto que o Marra levantou é o que a gente tem criticado que falta no Flamengo é o que sobra no Cruzeiro de intensidade de ó talvez na parte não tá dando tempo de treinar tem agora o Cruzeiro ainda tá descansado né porque não joga competição é continental mas assim é quando tava competição é Copa do Brasil e Brasileiro vai na raça quando não dá para tempo de se preparar né Eugênio tem uma organização não é só raça mas na intensidade que eu não tenho os números aqui Mari exatos mas o Cruzeiro jogou bem menos vezes muito menos é não foi final de estadual né estadual foram 10 ou 11 jogos só enquanto ele tinha na temporada 10 ou 11 jogos o Flamengo já tinha uns 30 já porque o Flamengo jogou Mundial de Clubes o Flamengo jogou Recopa Sul-Americano o Flamengo jogou Supercopa do Brasil Flamengo foi até as finais do Campeonato Carioca mas é isso é com todas as equipes né e tem mais do que todas as equipes né sim mas o Flamengo Flamengo o Flamengo tem mais o Cruzeiro tem menos sim eles estão nas pontas eles são é opostos no número de jogos Cruzeiro Flamengo 34 jogos Cruzeiro 20 então 14 jogos é muita diferença hein é é muita diferença de um time para o outro muita diferença e isso se reflete no desempenho físico não tem não tem como você disse desassociar a quantidade de jogos de uma equipe em relação à quantidade de jogos da outra são 14 jogos de diferença coloca isso aí é em semana jogando duas vezes por semana quantas vezes vai dar as sete semanas sete semanas um mês e meio quase dois meses é de jogos ininterruptos do Flamengo enquanto o Cruzeiro descansou e isso dentro de campo tem o seu efeito o Cruzeiro é um time muito mais inteiro do que o Flamengo que tá aí e o Flamengo ainda teve contra ele uma preparação equivocada ruim né um pouco tempo de pré-temporada uma mas os dois tiveram mudança de treinador por exemplo sim o Cruzeiro teve depois a mudança de treinador mas eu não tô entrando no aspecto tático tô entrando no aspecto de desgaste físico e o Flamengo apresenta assim ele joga na cara de todo mundo que o time não tá se aguentando então é o Cruzeiro pelo outro lado pode se preparar para enfrentar esse momento do campeonato com mais tranquilidade os motivos pelos quais existe essa diferença é não não é questionado Flamengo jogou muito mais o Cruzeiro jogou menos mas na hora que eles forem se encontrar agora no final de semana vai ter mais energia do lado do Cruzeiro é isso que eu tô pequeno ela existe é que não é porque o jogador do Cruzeiro se entregam ao máximo e os do Flamengo não se entregam é porque pode ser que em algum momento até aconteça mas basicamente você justifica de forma muito clara com a diferença do número de jogos sim o motivo ali não é não tô questionando caramba o Flamengo faz um né muitos jogos mas o Cruzeiro ele por vezes ele também eleva o seu nível de concentração ele tenta manter esse nível de de entrega por muito tempo por muitos jogos independentemente do do adversário e a questão vou chamar o Pedro mais uma vez conosco né é que você pensa assim tá é quando que vai ter esse respiro do Flamengo é esperar a janela qual que essa essa luz aí do Flamengo parece que eu até o final do ano tem jogo para caramba não ser que caia das competições não tem muito respiro né Mari não tem muita expectativa de respiro porque por exemplo tem um jogo amanhã sábado e aí você tem uns dias a mais até quinta-feira que é o Fla-Flu mas também o time já jogou no meio de semana no Chile voltou ontem só vai ter hoje basicamente dia de treinamento então prazo anterior ao jogo contra o Cruzeiro também é muito apertado então não tem muito para onde respirar e os jogadores vão sentindo sempre achei muito curioso que o Everton Ribeiro na semana passada fez questão de destacar numa rede social que foi a primeira lesão na carreira primeira lesão muscular que ele teve na carreira aos 34 anos então acho que simboliza bastante também como alguns jogadores estão sentindo a carga então o peso é de quem o Flamengo vem sendo submetido a toda uma questão do planejamento a questão das férias amplamente debatida já mas isso enfim passou tem uma consequência só que o Flamengo tenta se ajustar e mira demais também nos reforça a questão dos reforços que o Flamengo busca levar esse barquinho aí até o meio do ano até o dia três de julho ali que é quando o pessoal pode chegar Luiz Araújo também tem o Rossi que são os dois já garantidos tá na busca pelo Dela Cruz tem também esse interesse grande no Alan também do Atlético Mineiro tem Flamengo tentando trazer esse jogador três jogadores para o meio de campo que é um setor ali que é muito exigido também então Flamengo tá nessa busca pra dar mais opções eu sempre digo oxigenar demais o elenco jogadores mais jovens também na faixa ali dos 26 25 anos para que o time de fato consiga entregar mais intensidade e com mais opções aguentar essa pancada aí que é o calendário sucessivo porque por mais que a gente fale sobre o planejamento do Flamengo o início do ano atropelado ali da maneira que foi com Copa Mundial Supercopa e Copa também é foi muito complicado seria para qualquer clube com certeza e toda a preparação que você já trouxe obrigada viu Pedro pelas e galera seguinte aproveitar até pegar o gancho que ele falou do Alan é a gente sabe aí né que o Flamengo tá né nessa negociação ao interesse do jogador em deixa eu só colocar tela maior aqui em jogar no Flamengo inclusive né é essa semana aí ontem de ontem se eu não me engano ele já colocou a casa dele à venda lá em Belo Horizonte então ao que tudo indica o jogador tem tudo para vir jogar no Flamengo tá ao interesse de parte dele e o Flamengo buscando aí se reforçar tem o de la Cruz como o repórter acabou de falar aí também inclusive eu tava assistindo o jogo ontem do River Plate de la Cruz tá jogando bem muita gente aí eu mesmo é me questiono sobre o de la Cruz que o de la Cruz tem um histórico de muitas lesões mas ele tá jogando jogou bem ontem inclusive e o Flamengo aí buscando se reformular pode ser como eu falei no início do jogo que o de rasqueta não joga contra o Cruzeiro mas vai ser por um bom motivo uma boa causa agora resta esperar se o Flamengo é resta de saber na verdade se o Flamengo vai saber se comportar diante da sua torcida porque o jogador o jogo é em casa no Maracanã Maraca lotado como eu falei para vocês também no início do vídeo enfim eu tô confiante eu acho que o Flamengo vence esse jogo mas tudo isso vai depender de como o Flamengo vai entrar qual o espírito que o Flamengo vai entrar em campo se é com espírito de entrega ou se vai ser com aquela apatia que a gente viu no jogo é do meio de semana infelizmente né é isso galera não sai do vídeo antes de deixar seu like se inscrever no canal se não for inscrito agora eu fui te vejo em breve no próximo vídeo valeu saudações rubro-negras salve Flamengo sempre tamo junto nação